Eu posso dizer que ser LGBT no Brasil é ser resistência. É aprender a se reorganizar como forma de luta para ficar vivo. É aprender a se rearticular, lutar em rede e entender que a gente não luta sozinha. As pessoas são pessoas, sempre é bom lembrar, mas ser sapatão para mim é ter conseguido escapar um pouco dessa lógica que um dia eu fui entendendo que era o caminho que eu ia seguir, sabe? Que é o que estava dado, que é o que é esperado, né? Parece que é quase obrigatório que a gente seja heterossexual, que essa é a única possibilidade. E o que eu pude entender é que não é. E que ser lésbica também não é a única. Que existem milhões de possibilidades de ser, de se vestir, de se amar. Ser mulher lésbica, para mim, é a gente estar lutando a todos os trantes, principalmente contra a nossa invisibilidade, que nós mulheres em dia a gente não se sente representadas em vários espaços. Exemplo disso é quando a gente tenta correr atrás de pesquisa, dados, que nós sejamos pautados, né? Mas que a gente não consegue achar que é muito difícil e que a gente consiga estar aí caminhando junto com as nossas humanas trans, porque sim, elas precisam também estar com a gente na nossa luta. Claro que cada um com as suas necessidades específicas, mas como mulheres trans, elas precisam sim ter os seus lugares garantidos, assim como nós. Porque mulheres trans, lésbicas também existem. A gente está num país que é considerado o país mais perigoso no mundo para o LGBT viver, segundo organismos internacionais, por ser o país que mais mata LGBT. E se tem uma coisa que a vivência de território de favela me ensina, é que a gente não faz nada sozinho. Eu aprendi isso com as mulheres da Maré, muito antes de aprender a falar. Então eu sempre digo que isso é o que me salva no movimento LGBT e é o que eu enxergo como possibilidade concreta de luta e de resistência para o movimento. É sempre lutar em rede e entender que a gente não está só. Aos 14 anos eu estava me descobrindo como lésbica e foi quando eu tive minha primeira paixão. E aí eu quis compartilhar isso com a minha família, com a minha mãe, meus pais. Não tive um retorno muito bom. Tiraram internet, celular, tudo. Tiraram de mim com forma de castigo e cancelaram a minha festa que estava sendo preparada. O meu pai decidiu parar de falar comigo e ele ficou dos meus 14 anos até os meus 18, 19 anos sem falar comigo. Eu não me deixei levar, sabe? Eu continuei confirmando de quem eu era, que eu era uma mulher lésbica. E que se eles não aceitavam isso, eles tinham que me respeitar. Eles não tinham que me retornar, me dar um retorno de uma forma de castigo, porque aquilo não iria mudar. Sabe aquela história de que por trás de todo homofóbico tem um gay enrustido? Então, eu acho que isso não necessariamente é verdade. Mas o que eu acho que é muito verdade nessa frase é que por trás de um homofóbico tem uma pessoa que não explorou a sua sexualidade como gostaria. A sexualidade é um tabu muito grande na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, é um dos nossos instintos mais primitivos. Eu acho que se a gente conseguir explorar isso melhor e entender o que isso tudo significa, a gente vai começar a resolver muitos problemas na nossa sociedade, inclusive a LGBTfobia e o preconceito contra mulheres lésbicas também. Eu entendo hoje essa palavra, né, lésbica, sapatão, também como uma palavra que me ajuda a conversar com as pessoas, a conversar com vocês, comigo mesma, sobre o que significa ser isso no mundo. Mas eu acho que num futuro, quem sabe até um futuro breve, a gente vai encontrar outras palavras, né? Eu sou uma mulher lésbica, mas isso não é tudo que eu sou. Eu também sou artista, eu também sou atriz e eu também sou livre. Eu sou am swimsta, eu mentira, eu sou mais codificada, tchau. Eu sou um presente, tchau. Eu sou um presente, tchau. Tipos de atriz e ... Ciclo se estão planificando, sabe? P Chaos Radio, tchau. P 의�ere, tchau. P 중에. P前 spectrum de Cottos, tchau. P nächsten tchau. P Saudito, tchau. Pessoal da pessoa... PQ-P f Ih é muito fundo, não é um presente. Não é algum tempo que precisar possa ser o quando há um tempo, é um texto com, não é um tempo.